Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Meu nome é Fabiana, sou enfermeira e meu maior desafio foi ter vindo pra Juína Há quase 18 anos atrás, vindo do interior de São Paulo para trabalhar e realizar um sonho Esse sonho se realizou através da enfermagem, onde eu atuei com populações indígenas Em área indígena por 15 anos E além de ser um desafio, foi também a realização de um sonho e uma grande alegria Aqui em Juína eu constituí a minha família, conheci o meu marido hoje, o pai dos meus dois filhos Então Juína me trouxe as maiores alegrias da minha vida Atualmente eu trabalho no sistema prisional, há um ano e meio eu passei no concurso E trabalho para populações privadas de liberdade Que também está sendo um grande desafio Porque eu vinha de um trabalho para pessoas com liberdade, onde a característica maior é a liberdade O contato com a natureza, com características peculiares E agora estou trabalhando para uma população encarcerada com restrição de liberdade Mas os direitos da saúde todos temos Então tanto os indígenas como os privados de liberdade possuem o direito à saúde Então um grande desafio para mim enquanto profissional Enquanto mulher, claro, a maternidade é sempre o maior desafio Você superar todas as dificuldades O fato de você ter que deixar seus filhos para poder trabalhar, para ajudar no sustento da casa Então isso é um desafio e é a maior alegria de qualquer mulher A mensagem que eu deixo para as mulheres Para todas vocês mulheres Que vocês couvam atrás dos seus sonhos Toda mulher tem uma potencialidade imensa dentro de si Não desanime, não desistam, sejam perseverantes Que nós temos muita força Lugar de mulher é onde ela quiser Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher